Os deputados devem votar ainda hoje a proposta do orçamento impositivo. Com a aprovação, o governo ficaria obrigado a aplicar os recursos destinados pelas emendas parlamentares. O repórter André Carravila acompanha a sessão na Câmara e tem os detalhes. Boa noite, André. Boa noite, Catiú. O seu dia foi de muita negociação entre o governo federal e líderes partidários. Muitos representantes do governo federal, ministros, passaram aqui pelo Congresso Nacional. O Palácio do Planalto entende que defendia que um percentual dos recursos das emendas parlamentares fossem aplicados na saúde. Mas avaliou que a aprovação aqui na Câmara dos Deputados era inevitável. E por esse motivo deixou essa discussão para o Senado Federal. Nesse momento, os deputados votam o texto original, que prevê que um por cento dos recursos das emendas das receitas líquidas da União sejam aplicados nas emendas parlamentares. Com isso, as emendas devem somar um valor que deve girar em torno de sete bilhões de reais. E cada deputado e senador terá disponível 10 milhões de reais. Esses recursos devem ser aplicados em ações no estado de origem dos deputados e senadores. Catiúcia. Obrigada, André. Obrigada, André.